A gente, muito pequeno salto embaixo, na grupa que governa o meu sistema é renda larga. Renda larga é rédea, larga, dá-lhe rédea, como eu montava na região, primeiro pé, depois entro, depois, né, passo aberto, e a renda larga é quem dá-lhe rédea, quem... Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. A gente, muito pequeno salto embaixo, na grupa que governa o meu sistema é renda larga. E a gente, muito pequeno salto embaixo, na grupa que governa o meu sistema é renda larga. E ando enfrentando profilhas, e descanso nos cavalos, que são os pauras que enredou. Represento os calvinhos, legendares do passado, que formaram nossa patriarca. Com galha de alheios, com o nome dos cavalos, descreveram nossa história. Com galha de alheios, com o nome dos cavalos, descreveram nossa história. E ande ali, se é de bravo, gaúcho por excelência, e se é o nome que só da luz, E correr de amor e esfora, não há parte da memória, quem eu era nessa história. E hoje a gente, nem sei quem sou. Não tem pelo salto embaixo, na grupa, minha mulher, do meu sistema é renda larga. E ando enfrentando profilhas, e descanso nos cavalos, que são os pauras que enredou. Não tem pelo salto embaixo, na grupa, minha mulher, do meu sistema é renda larga. E ando enfrentando profilhas, e descanso nos cavalos, que são os pauras que enredou. Represento os calvinhos, legendares do passado, que formaram nossa patriarca. Não tem pelo salto embaixo, na grupa, minha mulher, do meu sistema é renda larga. E ando enfrentando profilhas, e descanso nos cavalos, e descanso nos cavalos, que são os pauras que enredou. Não tem pelo salto embaixo, na grupa, minha mulher, do meu sistema é renda larga. Não tem pelo salto embaixo, na grupa, minha mulher, do meu sistema é renda larga.